Aí pessoal, colocar o VL2K aí pra tocar um subgrave, excursionando. Vamos voltar a dizer que tem o subsônico da NHL, se você quer realmente mais pra grave macio e subgrave. Só que como eu já mostrei também, pra parte externa ele perde bastante esse tipo de alto-falante. Só que porém ele é mais bonito, o grave é mais gostoso de você ouvir. E o cone seco é um grave mais misto, toca bem tudo em qualquer área e situação, né? Por isso que o pessoal profissional só usa o cone seco, né? Então pra quem quer realmente pra graves macio, aí pega e monta com umas altas, né? Beleza pessoal? Aí quem tiver interesse em saber mais informação, aí me chama aqui no Facebook, vem aqui no Messenger. Aí lá eu vou estar passando meu WhatsApp, porque senão o pessoal enche muita mensagem pra mim. E aí eu vou estar lhe oferecendo a melhor montagem, né? Repassando esse suporte técnico, né? De qual você quer montar, configuração, seu gosto e custo, beleza pessoal? Aí eu gero o link lá da NHL, eu gerando esse link vou ter minha comissão e você vai ter um desconto em relação a esse valor aqui. Beleza pessoal? Dependendo do kit vai ter um desconto maior ou menos, beleza pessoal? Então vou mostrar ele tocando aí no Basailove. Então quem tem interesse, vai estar sempre na descrição dos vídeos, sempre estar aqui na descrição. E pra quem tem interesse em outros kits, que não sejam esses, que estão na minha descrição, chama aí no Facebook que eu faço essa assessoria e ajudo você a montar seu melhor equipamento de som profissional, tanto pra usar residencialmente, em festas, eventos, beleza pessoal? Aí eu gero o link, você tem o desconto da NHL e eu a minha comissão, beleza? Por estar realizando essa assessoria. Vou montar aí Basailove. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Beleza, pessoal? Isso aí. E lembrando, o cone seco ele nunca vai excursionar tanto quanto o subsonic, né? O subsonic ele já é feito com essa bordinha, ele vai excursionar muito mais, né, pessoal? Beleza? Que nem aqui tocando, ó. E vocês conferem, ó. Ei, cara, do céu se engrave. Pensa que a câmera não grava com a pressão. Olha lá o ventão, ó. Valeu, pessoal.